Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao canal do Felipe Toys. E antes de você assistir esse vídeo top, eu quero recomendar pra vocês o aplicativo da OneFootball. O melhor aplicativo de futebol do mundo. O link da OneFootball está na descrição. Clica no link agora e baixe já esse aplicativo. Galerinha, vai lá! Vai! Vai pessoal se inscrever, vai! Inscreva no canal! Meta de quantos likes, Felipe? Meta de quantos likes? 6! 6 likes! Ou seja, nós vai dar onda pra 6 mil. É, 6 mil, vamos dar onda pra 6 mil. Galera, rumo aos 100 mil inscritos no canal do Felipe Toys, já estamos com mais de 60 mil. Hoje eu tô com o Iago aqui, ó. Tô com o Desce, entendeu? E vai ser o negócio é o seguinte. Esses lixos, pra mim são tudo uns lixos. Não, não, respeita os meninos aí, ó. Vocês são tudo uns lixos, cara. Ó, vai ser eu e o Felipe Toys contra o Iago e o Desce, certo? 3 gols, 10 minutos. Entendeu? Nós vai dar show aqui. A verdade é esse aí. Parou, hein, pra ir pra bola? Vai. Limpo? Sim. Ganhou, hein? Ó, uma olhada começou a ganhar, hein? Passaram ganhando, hein? Passaram ganhando, hein? Partiu o Iago e Desce. Eles começam a tocar na bola. Olha só. Olha a habilidade dele. Já deu um drible ali. Desce, pode descansar, ó, Felipe. Vai ganhar. Agora sai na linha. É, sai na linha ali, ó. E sai aqui nessa linha também, ó. Um quase, hein? Produtor, sai com a bola. Vamos ver. Opa! Já tentou pintar um aqui, pintou. Vai tentando chegar perto do gol. Olha só, ele vai fazer sozinho? Ixi! Olha, Felipe. Cadê você? Quero tocar. Quer tocar. Que é bosta. Opa! Obrigado. Já roubou a bola, já. Olha só a roubada de bola. Eu tô achando, sentindo que o gol vai sair desse lance, hein? Partiu, produtor. Bateu. Olha só. Cabelinho de fogo pegou a bola. Uuuu, rapaz. Olha só quase que ele faz o gol. Meu Deus. Olha só. Vai, Felipe. Você tomou a bola. Vai, Felipe. Toca, toca. Já começa novamente o lance. Felipe rouba a bola de produtor. Olha só. Que finta que é essa? Meu Deus. Olha o gol. 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 É dele. Olha só. Ele já não perde tempo, não. Já começa. Desce. Partiu. Ele vai tentar pintar. Vai passar pra cabelo de fogo. Não passou. Olha só. Olha a chance. Vai pra fora. Ele vai fazer o gol, hein? Bateu. Olha só. Tentou. Tentou aquele lance. Olha a chance do gol. Cabelo de fogo garante o seu gol. Cadê o Felipe? Não, não deu nada mesmo, papai. Não pode. Olha só. Enganou, hein? Enganou. Vai bater. Não bateu. 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 Mas não fez o gol. Canetinha não ganha jogo. É aquele esquema, né? Olha só. Eles começam o jogo novamente. Desce com a bola. Desce com a bola. Pintou o Felipe. Olha só. Desce. Ele vai tentar fazer o dele. Não fez. Vai tentar tocar. Não tocou. Vai tentar. Faz que faz. Não fez. Não faz. Não faz. Não faz. Olha só. Sobrou pra ele. A bola parou na frente dele. É gol. Não tem jeito. Esse cabelo de fogo é demais. Vou pôr o apelido teu de cabelo de fogo, cara. De Bruyne. Olha só. Produtor. Tenta fazer o lance. Olha só o que ele fez. Mas eu não sei se foi muito bom isso que ele fez. Falei que eu não sabia se tinha sido muito bom. Porque o produtor pegou e fez o seu gol. Olha só, Desce. Com a bola. Preparado por produtor. Produtor tenta pintar. Vamos ver. Vamos ver o que sai daí. Acalmou. Vai. Vai tentar passar. Vai, Felipe. Faz o gol, Felipe. Vai, Felipe. Na trave. De Bruyne. Felipe, não? Produtor. Está com a bola. Está 2x2, hein? O jogo está super acirrado. Quem quiser, vence. Esse desafio que está demais. Quem quiser, vence, hein? Vem, Felipe. Eu vou tomar a reacata dele. Vai, toca o papai. Taca o papai aqui, ó. Isso. Não, Felipe. Não, Felipe. Não, não. Vai. Produtor com a bola. Tentou pintar. Tentou dar aquela. É aquele negócio. Quem fizer, vence esse desafio. Olha só. Olha na trave. É a chance deles, hein? Agora eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Produtor rouba a bola. Olha só, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Produtor. A bola está solta. Ele vai tentar fazer. Olha só. Tentou o chapéu. Não tentou nada. Olha só. Pintou. É a chance dele fazer o gol. Se fizer, o jogo acaba. Olha só. Décio tentou roubar ali, mas não conseguiu. Olha só. Produtor versus Décio. Vai tentar passar. Décio rouba a bola. Vai passar para De Bruyne. Não passou. É a chance. Quem fizer, acaba esse jogo, hein? Vai tentar garantir o dele, hein? Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo isso. Produtor roubou a bola. Eu estou achando que ele vai... Vai, Felipe, vai, 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 vai. Mão, 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 mão. Foi mão tua. Vai, vai, vai. Tem que jogar lá, hein? Você só tem não. Tá bom. Tá fazendo não. Você tenta jogar o gol, ele não vai deixar. Tem que triplar ele. Tem que triplar. Décio com a bola. Tentou fazer o seu, não conseguiu. Tentou. Tentou. Passou por Décio. Notamos que o produtor já está cansado. Olha só, tentou roubar a bola, não roubou. Vai fazer pra fora. De Bruyne, passa a bola para Décio. Olha só, De Bruyne recupera a bola. Que golaço dele! O que você me diz? Foi derrotado. Foi derrotado. O que você fala desse jogo? Ah, foi muito fácil. Foi muito fácil? Foi. Muito fácil derrotar esse lixo aí, não foi? Foi. E aí, Felipe? Trista desolado pela derrota. Felipe ficou triste aqui por ter sido derrotado. Mas faz parte. Faz parte. Um dia você ganha, outro dia você perde. É a lei da vida. Felipe, bebe água. Agora, a não ser o produtor, que sempre perde pra mim, né? Isso é normal. É, eu vi mesmo a derrota lá. Acontece, uma vez você ganha, uma vez na vida, né? Eu não vou ganhar tudo também, né? Não dá. No futebol eu ganhei. Não vou ganhar tudo na vida. Futebol você não ganhou nada. Não vou ganhar tudo na vida, é só um gol, outro que você faz. É normal. Pega que tá triste. Pega. Mas faz parte. Faz parte. Não pode ficar triste porque perde. Vou pegar a entrevista do rapaz aqui. Fala aí, cara. Você que fez o gol da vitória, um golaço, por sinal. O que você fala aí pra galera? Muito bom. Muito bom. E os caras são muito lixo, né? O produtor é muito ruim, né? Foi muito fácil ganhar dele? Foi. Muito fácil. Eu vi que você tava dando show ali, dando golé. É o cara mesmo. Não sei. Agora que é um desafio no meu canal, eu quero ver se os dois vai topar. Vai. Ele aqui, o Décio. E, ah, isso aqui vai sair no meu canal. Não, o canal Felipe Tóis não. Eu contra os dois. Vai, pode ser. Eu contra os dois. Vai ser agora? Agora. Se você quiser, agora. Eu contra vocês dois. Fechou, então. Lá no canal do produtor. Não, vamos fazer nós dois aqui. Fez dois contra eu. Beleza. Depois eu quero os dois. Pode ser. Ó, o moleque tá confiante, hein, José? Tá. O moleque tá confiante. O Felipe Tóis vai descansar um pouco. E o Felipe Tóis? Eu vou te mostrar lá. Fechei, galera. Eu contra os dois. Contra os dois inscritos. Eu... Lá no canal do produtor. Vai lá pra você assistir esse vídeo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri